Ao invés de armas para se defender, um jato de spray de ação imediata que deixa o agressor temporariamente sem poder enxergar. Isso é um produto de ação tópica imediatamente. Após o indivíduo ser atingido, os olhos se fecham involuntariamente. Ele causa uma contração involuntária das pálpebras pela reação com o oxigênio presente no ar. O tempo de atuação do produto na versão profissional varia entre 30 a 40 minutos. Já na versão civil para uso pessoal, fica em torno de 10 a 15 minutos. Tempo suficiente para que o policial consiga imobilizar o agressor ou para que a pessoa civil consiga fugir da situação de risco. E para usar o spray é muito fácil. Nada de embalagens complicadas. É só colocar o dedo aqui e apertar o botão vermelho. O spray pode ser aplicado com uma distância de até 5 metros, evitando o confronto corporal. A ação do produto é pontual, impedindo que pessoas inocentes que estejam perto da ocorrência sejam atingidas. E nós vamos testar o spray para ver se realmente funciona. E quem vai nos ajudar nessa missão é o Virgílio. Virgílio, vem aqui. Está preparado? Preparadíssimo. Então vamos lá. Para controlar o nível de contaminação durante a simulação, o Virgílio ficou com os olhos fechados. Quanto maior a contaminação, precisa de mais água e mais tempo para reverter a ação do produto. E aí, Virgílio, qual a sensação? Ruim, péssima. A pior possível. Consegue abrir o olho, Virgílio? De jeito nenhum. Se eu tentar abrir, arde mais. Após a aplicação, o Rogério levou o Virgílio para descontaminar. Cerca de 10 minutos depois, o Virgílio já estava de volta, de olhos abertos, pronto para nos trazer de volta. Tatiana Hockenbach, para a Rede Vida de Televisão.